E é hora do esporte aqui no nosso S&A com ela, Alice Queiroz, que já está no estúdio. Bom dia, bem-vinda, Alice. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia para quem está nos acompanhando. Tem muita gente que está quebrando o jejum do dia, tomando um cafezinho com a gente, fazendo a primeira refeição do dia. Teve time que também quebrou esse jejum, mas de derrota, né, Alice? Finalmente, né, gente? Um respiro, aquela luz no fim do túnel. O Havaí voltou a vencer na Série B. E claro que não tem como a gente não começar o esporte falando disso, né, gente? Acabou o jejum de vez. A vitória veio em uma noite especial de homenagens, recepção da torcida e uma boa atuação da equipe da capital. O elenco e comissão técnica do Havaí foram recebidos na ressacada com uma linda festa da torcida. Antes de iniciar a partida, os jogadores do Havaí prestaram uma homenagem ao lateral Nathanael, que perdeu o filho de apenas quatro anos no último fim de semana. Com a bola rolando, as duas equipes foram para cima, mas foi o leão que marcou. Rafael Gava achou Denilson na área para fazer 1 a 0. A equipe catarinense teve ainda mais duas chances incríveis na primeira etapa, com o Felipinho e com o autor do gol Denilson, mas a rede não balançou. Só que o segundo tempo foi diferente. O jovem Felipinho continuou insistindo até que conseguiu marcar. E com direito a um frangaço do goleiro Luiz Daniel. Um pouco depois, William Potker teve a chance de fazer o terceiro, mas desperdiçou. Fim de jogo. Havaí 2, Sampaio correia 0. Então, eu estou bastante otimista, mesmo sabendo que é um cenário adverso, dificuldade. Não tenho a menor dúvida que a gente trabalha com os dois pilares principais, que é o torcedor e o jogador. E os jogadores estão trabalhando muito para tentar tirar a gente desse cenário e eu estou bastante otimista com o que eu estou vendo. É, e apesar do time dar ressacada a seguir na zona de rebaixamento, na 19ª colocação com 14 pontos, o Havaí ainda segue com o jogo a menos e a esperança de se recuperar na Série B. Né, Fábio Machado? Bom dia. Muito bom dia, Alice. Muito bom dia, galera linda do Esporte do Jornal SC no ar. Ufa! A vitória veio. O Havaí voltou a vencer depois de mais de 73 dias. Depois de 11 rodadas, o Havaí e os jogadores foram para o vestiário com 3 pontos. A vitória ontem por 2 a 0 contra o Sampaio Correia, além de ser muito importante, ela teve um outro significado. O time jogou bem. Foi uma equipe bastante equilibrada, tanto na primeira etapa quanto no segundo tempo. Destaque para a experiência do Cortes, que ontem fez a sua reestreia fazendo uma bela partida, e a juventude do Filipinho, que acabou marcando o segundo gol e foi, claro, o grande destaque. É preciso enfatizar também a sinergia dos jogadores com a torcida que recepcionou os jogadores e, claro, depois fez muita festa. O caminho ainda é muito longo, mas o Havaí ontem sinalizou que é possível sonhar com tempos melhores no sul da ilha. Minha querida Alice, galera linda do Esporte do Jornal SC no ar, vamos curtir essa quinta. Muita paz, saúde e felicidades. Valeu, Fábio. E saindo do Campeonato Brasileiro, começou a Copa do Mundo Feminina de 2023. E pela primeira vez na história, 32 seleções vão disputar o tão sonhado título. O Mundial vai até dia 20 de agosto em dois países diferentes. Austrália e Nova Zelândia. Na tela, você acompanha nosso portal da Arena ND+, lá tem um guia completo. Lista de convocadas, as craques, destaques de cada seleção, tudo sobre a seleção brasileira que vai em busca do título inédito para o nosso país. Inclusive, o primeiro jogo do Brasil é na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, contra a seleção do Panamá, na Austrália. E mudando de assunto, JUCS 2023 para fechar, o maior evento esportivo universitário do estado começou em Joaçaba, no Meio Oeste. Nossa equipe esteve presente na abertura das competições. Dá só uma olhada. A 66ª edição dos Jogos Universitários Catarinenses vão ter a participação de 24 instituições de ensino, com aproximadamente 1.400 pessoas envolvidas, entre atletas, técnicos, dirigentes, arbitragem e organização. Um evento, tenho certeza, vai ficar para a história dos Jogos Universitários Catarinenses. É a 66ª edição e, mais uma vez, trazendo para Joaçaba e aqui a anfitriã, a nossa UNOESC, onde a gente está muito feliz. A organização está espetacular. Vão ser disputadas, durante 7 dias, 16 modalidades esportivas, coletivas e individuais, nos naipes masculino e feminino. Algumas delas já foram realizadas, como o futebol de campo e os jogos eletrônicos. As competições começaram ontem à tarde e estão sendo realizadas em praças esportivas espalhadas pelo município de Joaçaba. É uma felicidade e uma honra muito grande para a universidade, para a UNOESC, receber pela terceira vez os Jogos Universitários de Santa Catarina. Essa que é a maior competição do desporto universitário catarinense e que vem engrandecer muito a participação dos atletas, dos estudantes e a congregação entre todas as instituições do Estado. A abertura foi realizada no auditório Afonso Dresch e contou com o desfile das delegações participantes, além do acendimento da Pira Olímpica e o juramento do atleta. Os campeões do Juques 2023 se classificam para os Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer de 8 a 22 de outubro na cidade de Joinville. A Fê Esporte fica muito feliz de participar de competições como essa, até porque todas as competições que nós estamos fazendo hoje são classificatórias para algo a mais. E os Jogos Universitários precisam desse up, essa força, cada vez mais, né? Nós não temos a cultura de investimento universitário no esporte. Então é fundamental e muito importante que o Estado de Santa Catarina cada vez se aproprie no sentido de investir e ajudar as entidades a desenvolver o esporte universitário. é importante para nós. Então é aquela faixa etária que muitos querem parar e não querem dar continuidade, querem estudar. Se a gente conseguir unificar isso, é perfeito. Agora sim, para fechar, quatro partidas movimentaram a terceira rodada do Campeonato Catarinense Feminino de Vôlei de Quadra. Pela chave A, o Brusque bateu a equipe de Florianópolis por 3x7x0 na capital. Pela mesma chave, a equipe de Pinhalzinho bateu a de Criciúma. Na tela você acompanha por 3x7x2 em Chapecó. Já pela chave B, o Blumenau venceu o Caçador por 3x7x2 na cidade do Vale. O Caçador ainda jogou de novo para fechar também pela chave B, mas acabou perdendo para a equipe de Jaraguá do Sul. Vitória por 3x7x0. A gente segue acompanhando aí o Vôlei de Quadra e muito mais, porque Lucas, amanhã sexta-feira tem muito futebol também pela frente. Fim de semana chegando com tudo. Com certeza, várias partidas, sábado e domingo. Você vai trazer tudo que roda. Tá certo, amanhã tem mais. Espera.